Peças é a loja mais completa quando o assunto é carro. Passa na Orialto Peças, faz a revisão do seu carro e aproveita as condições imperdíveis. Veja. Meu amigo, você está aí precisando cuidar do seu carrinho, tem um lugar certo pra você, sabia? Pensou em peças? Lembra da Orialto Peças, a maior loja de peças do Rio Grande do Norte aqui na Paraíba? Tá crescendo, tá chegando, gerando emprego aqui. E você cliente aí, 3255700 e 32557002. 32557002, ó, a Ori é parceira da sua empresa, parceira da sua mecânica, do seu estabelecimento. Precisa de peça? É só ligar pra aqui. Liga pra aqui, fala com a turma da Ori, e eles mandam deixar sem compromisso pra você, sem cobrar pela entrega. 3255, alô, alô? 3255700, alô, alô, alô? 32557002. Duas lojas, Baie, as margens da BR, e também aqui na principal dos bancários. Pensa em peças, peça pra todo carro nacional importado, tem lataria, tem sessão de amortecedor, tem sessão pra o seu motor. Alô, alô? Tudo num só lugar. Não esqueça, pensou em peças? Lembra da Orialto Peças, hein, pra cá? Tem a Orialto Peças na principal dos bancários e tem também em Bahia, as margens da BR-230. Entra em contato pelo WhatsApp, 3255700, ou então no fixo, 32557002. Aí você tira as suas dúvidas, faz o orçamento e não esquece, pensou em peças? Pensou em Auri Auto Peças. Estudantes da UFPB fizeram um protesto hoje pedindo...